E aí, Suzana Vieira falou que não tem história, Pedro. Desde agosto do ano passado. Porque eu falei, não posso ir no programa, não sei que história. Mas ela me contou uma história de uma época... Há muito tempo. Eu morava lá perto da TV Globo, quando era no Jardim Botânico. A Rua Pacheco Leão, 43, eu acho. Mas é uma época em que ainda se tinha dinheiro, né, Suzana? Ah, tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque era o seguinte. Havia uma época aqui no Brasil que a gente tinha uma mania de guardar dólar. Não sei se você é muito nova pra isso. Era o tal do dólar, que era supervalorizado. Pedro é um intelectual que talvez não estivesse nesse mundo que eu estava. Eu era um mundo real. Mas ele tinha dólar também. Eu não tinha dólar, por isso eu sei muito bem. Ele pode se disfarçar, mas ele viveu a mesma vida que eu. Porque nós somos da mesma geração, estamos na Globo há 50 anos. Então a gente tinha um pouquinho de dinheiro, comprava dólar. E naquela época não tinha ninguém, não tinha cofre em casa. Então eu tinha que guardar o dólar em casa. E aí você... Engraçado, por mais que você procure um lugar pra você guardar os dólares, qualquer lugar, se alguém tiver que descobrir, descobre. Isso é o grande aprendizado que eu fiz da vida. Eu fui pra Nova York, levei meu filho. A gente ia pra Nova York? Não, um pouquinho de Nova York e o resto tudo é no sul, né? No sul que chama-se Disneylândia. É dois, três dias em Nova York, depois você volta e vai lá pra baixo. E eu tinha uns dólares guardados, mas eu não levava todos os dólares. E naquela época a gente só podia gastar mil dólares, tinha uma coisa assim. Eu também não ia gastar mil dólares porque eu devia ganhar 200 reais aqui. Porque naquela época, 40 anos atrás, o salário da gente aqui era baixo. Ih, fica aí a crítica, fica aí a denúncia. Salários da Globo! O senhor Raimundo dizia a verdade. Salários? Mas você guardou o dinheiro aonde? Eu guardei o dinheiro num lugar que eu achei que ninguém ia achar. Nem ladrão, nem meu filho, que também... Não, meu filho ficou no Rio. Meu filho era meio adolescente, 17, 18 anos, 16. Fui pra lá e um dia a minha empregada fala, dona Suzana, eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Eu vi um rato subindo pela parede de fora e ele se escondeu dentro da máquina de lavar. Eu não sei o que que eu faço, eu digo, você chama o porteiro e vê o que que você pode fazer. Bom, aí ela diz, chama o porteiro, procuraram, procuraram, nada. Dia seguinte, ela falou, dona Suzana, o rato saiu debaixo da máquina, atravessou a cozinha e foi lá pro seu quarto. No meu quarto, tem certeza? Aí, tom... Aí eu falei, pelo amor de Deus, você procura dar um jeito. Ela diz que abriu tudo, tirou tudo, não conseguiu. Passam-se os dias, ela diz que começa a ver o rato. Saindo da máquina de lavar, indo pro meu quarto, ela viu umas três vezes, e trazendo na boca os pedacinhos de papel. Trazia o ratinho, o ratinho passava com pedacinho de papel na boca, assim, e levava pra baixo da máquina. Aí trazia mais um pedacinho de papel e levava. Aí eu falei, em que lugar ele está pegando esses papéis? Aí ela disse assim... Ah, não é no cartório. Isso é lavadinho, hein? E ela lavadinho, na montanha russa. Eu lavadinho. Bom, eu devia ter dois mil dólares, digamos assim, em casa. Eu peguei um, eu viajava com um mil. Na verdade, eu não era de fazer compras, a gente não tinha tanto dinheiro. Aí eu devia ter uns dois mil. Aí ela falou, ela veio do seu quarto, eu falei, então vocês têm que botar uma equipe pra olhar... Uma equipe? Bota atenção, banco central. De que cor é o papel, né? Não, pois é, ela dizia assim, era um papelzinho. Eu falei, não dá pra você ver que cor é o papel? Não, mas é o papel verdinho. Quando ela falou verdinho, deu uma dor de barriga. Menina, não sai do banheiro na desvelanja. Aí resolvemos chamar o porteiro, então ele subiu. Na terceira vez que o bichinho passou, o mesmo ratinho. Cara, olha como ele soube o local de saída, de ir e voltar, né? Ele ia e voltava. Aí o rato entrou dentro de uma bota. Eu tinha uma bota de cano longo, porque eu achei que botando no cano longo era mais difícil de alguém enfiar a mão e achar. Eram umas botas tipo chacrete, na minha época, que usava, né? Agora eu não sei se pode ou se é de garota de programa, não sei. É, tem uma coisa que diz... Pode ser os dois também. Tem uma coisa que diz que é vulgar usar bota até aqui. Eu tô louca pra comprar uma, gente. Louca pra ser vulgar. E aí você tinha deixado os dólares lá? Aí eu tinha deixado os dólares lá. Quando ela abriu o armário, tava assim... Tinha 500 dólares, digamos, picotados, picotados em tamanho zero, zero. Tinha 500 dólares picotados em tamanho um. Eu acho que ela ia picotando aos poucos e levando. E tinha uns ainda que não tinham sido cortados, mas estavam todos fora da bota. E era isso que... Quando a gente foi atrás da máquina ou dentro da máquina, um ninhozinho, cheio de ratinhos bebês, gente. Que fofo! Era nascer um imbenço de ouro, cara. O imbenço de dólar. O rato comeu, o rato roeu a roupa da gente, o rato roeu os seus dólares. O rato roeu os meus dólares e fez o ninhozinho. O ninhozinho dos ratinhos. Aí eu não tive coragem, eu tive que chamar o zoológico pra botar eles pra fazer o número no círculo. E perdeu, então, perdeu uns 2 mil dólares. Não, eu perdi os 2 mil dólares. E perdi também o esconderijo.